Quanto a frequência e a latência das suas memórias RAM DDR5 impactam na gameplay Esse é um ponto que eu não vejo muita gente comentando sobre, só que ainda assim é muito importante Principalmente pra na hora que você for comprar, acabar não comprando algo errado ou então desnecessário E pode ter certeza, esse assunto causa muita dúvida Então se eu fosse você, dava o like, se inscrevia e ficava até o final do vídeo Até porque tem uma surpresinha pra você no final Em memórias DDR4 a gente geralmente tem modelos mais presentes no mercado Como 3600MHz com CL16, CL18, alguns modelos de 3200MHz com CL14 ou CL16 E novamente, esse é um ponto que gera muita dúvida, eu sempre recebo comentário de vocês sobre isso Agora aqui no DDR5 não é tão diferente Isso porque a gente fez alguns testes aqui pra mostrar essas diferenças de características Antes de você comprar a sua memória Inclusive a Zadak mandou pra gente as novas memórias Spark DDR5 da marca Sério galera, esse modelo branco e prateado com RGB é um charme a mais E é muito legal pra quem tá pensando em montar um setup full-white Além disso, nós já trouxemos vídeos da Zadak com vários outros modelos Incluindo a Spark DDR4 aqui no canal E dessa vez temos o modelo DDR5 da Spark Que basicamente é uma geração de diferença entre o DDR4 e o DDR5 E pra vocês terem uma ideia, essa Spark DDR5 da Zadak conta com 6000MHz de frequência E uma latência de CL40 com 1.25V Nós sabemos que existem algumas diferenças entre DDR4 e DDR5 Se você quiser a gente até pode fazer um videozinho fazendo essa comparação Então deixa nos comentários que vai ser muito bem-vindo Mas olhando pra Spark DDR5, a gente já tem ali as tecnologias importantes Que são necessárias pra gente ter um melhor controle e desempenho na hora de configurar elas Antes da gente começar a jogar Porque não é aquilo, pra quem escolhe no PC Antes de abrir qualquer jogo, antes de começar a jogar mesmo Aí o GTA 6 que tá pra lançar, que já inclusive saiu o trailer Cês tão ligados, né? A gente vai mexendo nas configurações Pra daí sim aproveitar a gameplay Essas memórias já contam com o PMIC Ou PMIC, eu não sei Como que você fala? Coloca aí também, mas eu falo PMIC Esses PMIC são os gerenciadores de energia Que vão direto no pente da memória RAM Nesse caso, ele fica por volta dos 1.25V a 1.35V E pessoal, ter os controladores de energia direto aqui no pente de memória RAM É muito bom pra eficiência energética da nossa memória Isso porque não depende mais direto da placa-mãe E a própria fabricante consegue colocar o seu gerenciador Além disso, também tem o XMP 3.0 Que é um overclock da Intel pras memórias Que é uma forma mais automática, segura e bem rápida Pra quem gosta de fazer overclock E claro, gerar o desempenho máximo da sua memória RAM Inclusive, galera, eu preciso lembrar que Sempre que você colocar memórias novas aí no seu PC Você precisa ir lá na BIOS pra configurar o XMP Ou no caso da AMD, a gente chama de DOCP Que é basicamente a mesma coisa, tá? É só mudo o nome de AMD pra Intel No resumo, você consegue usar a menor latência E a maior frequência que a sua memória te permite E claro, de uma maneira rápida e segura E pra finalizar, uma parte um pouco mais técnica dessa memória É que ela conta também com o OneDy ECC Que é o código de erro de correção Basicamente, ela mantém o sistema mais estável Na hora de corrigir automaticamente Alguns possíveis erros de dados Então, essa funcionalidade presente aqui Vai ajudar bastante nessa questão Agora, eu não vou nem citar ali a questão do RGB Quem sabe, né? Dá mais FPS Quando você liga o RGB Aumenta bastante ali o seu desempenho, né? A gente sabe disso aí Até porque, poxa Uma memória dessas Que você consegue controlar ali Via placa-mãe Com um monte de software da placa-mãe da ASUS MSI Gigabyte ASRock Enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito aí Mas galera, brincadeiras à parte Agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre esse carinha aqui Bora lá pros testes de frequência O primeiro jogo foi o Code War Zune Acabou de lançar um update pra ele E o jogo tá muito mais divertido Aqui dá pra gente ver Que o desempenho na nossa bancada de testes Tá muito bom Inclusive, esse é um jogo que consome muito da placa de vídeo Por conta dos seus gráficos Como ele é um Battle Royale Com um mapa muito grande Tem bastante players É um jogo multiplayer, né? E isso acaba usando bastante da nossa CPU Pra processar esses dados E aqui a gente consegue ver Que o nosso i5-3600KF Se beneficia mais Quando a frequência está maior Em 4400MHz Dá pra você ver que o desempenho tá legal E muitas vezes parecidos Dependendo do momento Mas, no geral E em várias partes da nossa gameplay Ele fica muito mais acima Quase por volta dos 10 FPS de diferença E eu não sei vocês Mas, 10 FPS de diferença Por conta da frequência da memória Eu acho que é muito FPS Pra pouco investimento No resultado geral da partida A média de FPS Ficou bem próxima Mas, como a gente conseguiu ver Na hora da gameplay Você vê essa diferença na prática Agora indo pra um jogo de campanha Eu abri o Cyberpunk E dei uma voltinha pela cidade Pelas rodovias ali Pra ver a diferença em um mundo aberto Durante a gameplay Em 4400MHz O FPS oscila bastante Já com 6000MHz Ele fica mais estável E se você olhar também A frame time dele Não oscila tanto, sabe? Não fica dando aqueles picos E quedas de FPS muito bruscos Até mesmo o 1% low Ali da gameplay Se beneficia um pouco Dessas frequências E pra finalizar Eu peguei um jogo Que é considerado CPU Bound Que é o CS2 Galera, aqui dá pra ver A vantagem que os 6000MHz Tem sobre os 4400MHz É simplesmente absurda E novamente falando Pessoal Isso ocorre bastante Por conta de ser um jogo Que utiliza muito a nossa CPU E você consegue ver claramente Que o nosso i5 Se beneficia muito mesmo De frequências altas E o legal pessoal É que dá pra gente ver Na prática O aumento de uso Dos chips da memória Quando a gente aponta Uma câmera térmica Dá pra visualizar bem Ali na parte dos dissipadores Porque em 4400MHz Ela fica ali Por volta dos 40 graus E quando eu subo Ali pra 6000MHz Ele acaba subindo Ele pra 45 graus Então dá pra ver De fato Que ele tá usando Bem mais ali Dos chips da sua memória E o legal É que dá pra você ver O desempenho Dos dissipadores de calor Em ação E isso acaba Não deixando as memórias Pegarem uma temperatura Absurda E assim Deixando ela trabalhar Sem nenhum problema Mas e aí Será que vale a pena Gastar um pouquinho mais Em memórias DDR5 De 6000MHz Ou mais? Ou economizar um pouquinho mais E pegar memórias Com frequências mais baixas? Comenta aí Que eu quero saber Ah e pessoal É importante falar pra vocês Que os 6000MHz Que a gente usou Nesses testes aqui Foi utilizando ali O XMP E você até pode Tentar aumentar um pouquinho Mais a frequência Das memórias Mexer um pouco na latência Utilizando ali Os métodos de overclock Só que eu indico ali Você usar apenas O máximo recomendado Pela fabricante Até pra evitar Tela azul Jogo crashando E esse tipo de erro Bom, respondendo O que eu tinha perguntado Pra vocês lá Usando memórias DDR5 Com frequências mais altas Você claramente Consegue um desempenho E estabilidade Ainda maior nos jogos Como a gente viu Aí nos testes E se você Assim como eu Preza por maior desempenho E longevidade Com certeza Aí pra modelos Mais parrudos Como essa da Zadak Por exemplo Vale muito a pena Mas agora Se você tá apenas Querendo mudar de plataforma Aí pro DDR5 Mas não tá com tanta grana Pra investir com isso agora Mesmo nos modelos Com menor frequência Pra você jogar Vai te atender Só é bom você ficar ciente Sobre esses pontos Que eu citei anteriormente Já imaginou Ganhar um PC Gamer Totalmente de graça? Pois é Agora você pode Pra quem acompanha a gente Aqui no canal Sabe que todo ano A gente faz a premiação Pipoca Tech Que basicamente É um concurso Pra você votar Na marca gamer Que mais trouxe A melhor experiência Pra você no seu uso Lembrando Não é a melhor marca É a melhor experiência Que você teve E claro Pra quem participa Dessa votação Pode concorrer A um PC Gamer Totalmente de graça E olha É um precisão Nos últimos vídeos A gente até soltou Algumas peças Então se você ainda não viu Eu recomendo Mas aqui Como não é spoiler Pra ninguém As memórias Que a gente vai Estar utilizando São essas De fato As memórias Zadak Spark DDR5 Igualzinha Essas que a gente Tá testando No vídeo de hoje Isso porque A Zadak Fortaleceu a gente Aqui E tá patrocinando Esse sorteio Também Caso você queira Saber um pouquinho Mais sobre esse concurso Vou deixar pra vocês Na descrição Algumas informações Essas Inclusive Nesse vídeo Tem um código Secreto Que dá uma ajudinha Pra vocês Na hora do sorteio E aí Você já achou ele? E aí